Eu vi você passar por mim E quando pra você eu olhei No almo me apaixonei Foi assim que eu não senti Pra você dizer Só sei que pude não compreender Que sem você, meu bem Não vou mais viver Mas foi todo um sonho Foi muita ilusão Porque não foi pelo seu coração Ao que o dor de mim Seu amor me deixando nessa florida Não vou mais viver 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 Amém. Amém. Pra que você consiga entender Que sem você, meu bem Não posso mais viver Não posso mais viver Não posso mais viver Não posso mais viver